A Miss Plus Size Fashion de Pernambuco é de Santa Cruz do Capibaribe. E eu estou aqui com a Amanda Ramos, ela que vai falar um pouco sobre essa conquista para o polo de confecções principalmente. Amanda, como surgiu a ideia de participar do Miss Plus Size Fashion? Eu iniciei fazendo fotos onde Daniel Queiroz e sua mãe foram fotografar lá em casa, no período da pandemia. E muitas marcas que faziam o Slim se reisentaram para fazer o Plus e alcançar mais vendas no online. E aí a Dani perguntou, Amanda, tu não queria não? Eu sei fazer nada difícil, vamos na brincadeira. E essa brincadeira já se foi aí três anos fazendo foto. E aí eu vi o mundo Plus para mim como uma forma de agregar valor no trabalho. E fui pesquisar uma empresa a qual eu confiasse e encontrei o mundo Plus em movimento, a qual eu me inscrevi para participar do concurso e fui. Como no meu caso não tinha outra pessoa para disputar com Miss Santa Cruz, então praticamente eu já fui eleita, já recebi a faixa. E aí veio a oportunidade de me representar Santa Cruz e Recife para o Pernambuco. E aí fui para o Recife, graças a Deus ganhei. E só tenho a agradecer a todos os parceiros, a todas as empresas que me apoiaram, acreditaram no meu trabalho. E também eu não poderia deixar de honrar, né? Cleodon Norato, que fez o meu vestido, o traje típico, a qual representa de fato Santa Cruz. Que quando ele foi criar esse vestido, eu queria algo que fosse retalho, a qual falasse o início de Santa Cruz, da confecção mesmo em si. E aí veio a questão de pegar pedaços de tecido e fazer. E aí a gente disse, vamos fazer na cor da bandeira de Santa Cruz. E aí colocamos as cores da bandeira de Santa Cruz. E aí ele veio os carnitéis, que é os tubos de linha, as fitas que representam a linha. E não é à toa que ganhei como melhor traje típico também da noite. E fiquei muito feliz e honrada. E como é que está agora a expectativa, né? Para a busca da conquistação que será no Rio de Janeiro? Minha expectativa está muito grande. Estou muito nervosa e ansiosa, até porque nesse de Pernambuco que eu participei, tinha pessoas muito bem preparadas, tanto em questão de oratória, como de passarela. Porque, na realidade, eu nunca sonhei em ser Miss. Porque quando a gente era criança, na mente da gente, Miss era só que era alta e magra. E hoje é totalmente diferente. Então, nos mostra que se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. E se isso vai lhe favorecer, vai agregar valor e vai fazer com que você se realize independente do resultado, a gente tem que correr atrás. E é isso que eu vou fazer lá no Rio. Vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo. E quero muito continuar representando a minha cidade onde quer que eu chegue. E aí